Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Vivara referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual 3T22 contra o 3T23, depois faremos a base trimestral 2T23 contra o 3T23, depois dos 9 meses, alguns indicadores, custos, vamos começar então. A margem bruta passou de 68% para 67,5%, uma queda de 0,8 ponto percentual. Margem operacional de 16% para 19%, um ganho aqui de 3 pontos percentuais. E a margem EBITDA ajustada passou de 18% para 19,3%, um ganho de 1 ponto percentual. E a margem líquida de 17% para 16,7%, uma queda de 0,6 ponto percentual. Receita líquida, 392.8 para 457.3%, um ganho de 16%. Lucro bruto, 268.8 para 309, um ganho de 15%. Lucro operacional, 63.000 para 87,2%, um ganho de 24.000 ou 38%. EBITDA ajustado, 71.7 para 88.000,6%, um ganho de 17.000 ou 23.6% a mais. E o lucro passou de 68.000 para 76,5%, um avanço de 8.000 ou 12% a mais. Excelente. Bom, aqui pela base. Anual os números estão bons, tivemos ganho de receita, lucro operacional aqui também aumentou, EBITDA e o lucro também aumentou. Tudo certo aqui. Vamos ver na base trimestral agora, teve um monte de variação negativa aqui. 2T23, a margem bruta estava em 69,6%, 70% aqui arredondando, passou para 67,5%, uma queda de 2 pontos percentuais. A margem operacional de 22,5% para 19%, uma queda de 3,5 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado de 23,6 para 19,3%, que era de 4,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 19,6% para 16,7%, que era de 2,9 pontos percentuais. Receita líquida caiu 18%, passou de 559.9, arredondando aqui 560.000 para 457,3, 102.000 a menos. Lucro bruto 390.000 para 309, que era de 20%. Lucro operacional caiu 30%, de 126.000 para 87,2, arredondando 31%, ou 39.000 a menos. EBITDA ajustado, 132.000 para 88, que era de 33%. E o lucro passou de 109.9, arredondando 110.000 para 76.000, uma queda de 30% também. Então aqui pela base trimestral, os números aqui na totalidade, eles não foram bons. Tivemos quedas aqui em todos os itens analisados. Vamos ver os 9 meses então, para ver como é que está, e parece que já está melhor, né? Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, dê um like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. Margem bruta passou de 67,8% para 68,9. Um ganho aqui de 1,12 pontos percentuais. Margem operacional de 16% para 18,5. Ganho de 2,2 pontos percentuais. E a margem EBITDA ajustada de 18%, 18,6 aqui, para 19,8. Um avanço de 1,2 pontos percentuais. E a margem líquida caiu um pouquinho aqui, 16,9 para 15,9. Arredondando 16 aqui, né? Menos 0,95 aqui, ponto percentual. Receita líquida avançou 17%, passando de 1,199.000 para 1,408.000. Um ganho de 209.000, excelente. Lucro bruto, 814.000 para 971,7. Avanço de 19%. Lucro operacional, 196.000 para 261,6. Um ganho de 33%. EBITDA ajustado, 223.000 para 279. Um avanço de 56.000 arredondando, ou 25% a mais. E o lucro passou de 203.000 para 225. Um ganho de 10%. Pelos 9 meses, os números estão excelentes, ok? Estão muito bons. Tivemos ganho de receita, tivemos aqui aumento no lucro também. Aqui o lucro operacional também avançou 33% aqui. Observamos que apesar dos resultados na queda trimestral, os números aqui não derrubaram a ação. De novo, os 9 meses foram bons, apesar da base trimestral não ter sido boa. Porém, como os 9 meses foram bons, isso realmente trouxe benefícios para o valor da ação. Ainda mais que agora em novembro, o Ibovespa teve uma alta bastante expressiva e a Vivar acompanhou esta alta, ok? A ação acumula ganhos ao longo do ano. Vamos chegar lá. Mas apenas para ver aqui pelos gráficos que os resultados do 3T23 aqui, comparando com o 2T23, apesar das quedas, isso não afetou tão negativamente a ação, possivelmente porque nos 9 meses os números estão bons, ok? Vamos ver agora aqui então. Receita líquida 12 meses, 2 bi. Lucro líquido últimos 12 meses, 382.000.8. Margem líquida excelente aqui, 18.6%. Lucro por ação 3T23 ficou em 32 centavos. 9 meses 2023 ficou em 95 centavos. Em últimos 12 meses, 1 real e 62 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 30 reais e 2 centavos. PL 12 meses está em 18.5. Eu particularmente considero um PL aqui um pouco alto, ok? Eu acho mais interessante é um PL abaixo de 10. Porque um PL elevado pode indicar que a ação pode estar cara e se a ação estiver cara, e isso aí acaba limitando o crescimento do valor da ação, ok? Os números estão bons, porém ali eu estou vendo aqui que eu acho um PL um pouquinho elevado, tá? 18 acima de 20 aí, eu acho um PL elevado. Acima de 10 para 20, eu já costumo ficar aí com um pouco mais de atenção, né? Porque às vezes a ação cresce muito e de forma desproporcional em relação aos lucros da empresa, né? Ela sempre teve um PL realmente mais elevado, ok? Então essa aqui é uma característica da ação. Porém, eu acho importante monitorar isso. Já o PVP aqui ficou em 3.78, ou seja, valor patrimonial por ação 7,95 reais. Estamos pagando aqui 30 reais e 2 centavos por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 7,95. Isso aqui pode ser outro indicador que aí pode indicar que talvez a ação esteja um pouco cara, né? Porque nós estamos pagando aqui 3.78 vezes mais aqui no valor da ação, ok? Valor patrimonial por ação 7,95 vezes 3.78, 30,02 aqui. Então isso pode indicar aí também que a ação esteja cara, junto aqui com o PL, ok? Novamente, a ação sempre teve aí esses indicadores bem próximos destes números e isso não afeta de forma negativa a ação. Porém, o importante observar é que se ficar muito elevado e os lucros não crescerem, a ação pode não evoluir ou até pode cair aí. Acaba tendo mais espaço para cair em um momento aí de correção na economia, ok? Apenas um ponto de atenção. Os números estão bons, mas apenas uma observação, ok? Que este PL elevado aqui com o PVP, eles realmente são de característica aqui da ação desde praticamente ela teve a estreia aí na bolsa, ok? Então nada a se preocupar, porém é algo a se monitorar. Já o capital social realizar aqui 2T23 para o 3T23 não teve variação. O número de ações também permaneceu o mesmo. O valor de mercado 7 bi, dividendos últimos 12 meses 1,2%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 9.299, com um lucro acumulado aqui de 225 mil, excelente. Alavancagem bem baixa aqui, dívida líquida 67 mil, EBITDA ajustada últimos 12 meses 457 mil, alavancagem 0,1%. Pelo patrimônio líquido também está bem baixa aqui, basicamente zero aqui, colocando um pouquinho mais de casa decimal aqui. Mas está muito boa a empresa aí no quesito alavancagem, ok? Acaba sobrando mais aí dos lucros para a empresa com uma alavancagem menor. Vamos ver agora aqui então os custos, despesas, resultado financeiro líquido. Vamos ver aqui as variações, ok? Para não ficar muito extensivo, não ficar muito longo. A receita líquida cresceu 16%, os custos avançaram 19%, porém a receita cresceu 64 mil, né? E os custos cresceram aqui 24, então ainda acaba tendo um saldo positivo de 40 mil aqui no lucro bruto, ok? Um ganho de 15%. As despesas operacionais cresceram 7,9% de 205 mil para 221, 16 mil aqui a mais de despesas operacionais, ou seja, subtrai aí dos lucros da empresa. E com isso tivemos lucro operacional aqui de 24 mil de variação, ok? De 63 mil para 87, ganhamos 24 mil aqui no lucro operacional, ou 38% a mais. Excelente. Resultado financeiro líquido melhorou aqui, teve uma melhora de 3 mil, 512 mil, ou 27% aqui a menos, passando de 12 mil, 811 para 9 mil, 299. Muito bom. Antes dos impostos, o lucro avançou 54%, adicionando aqui imposto de renda, contribuição social, fechamos com o lucro de 12,3% a mais aqui na variação, ok? Passou de 68 mil para 76. Excelente. Vejamos agora então aqui na base trimestral, tivemos uma queda aqui de receita. Já enxergamos aqui bem de forma acentuada, a receita caiu 18%, 102 mil a menos, já observado anteriormente. E também tivemos queda aqui, isso aqui é positivo, né? Queda de custo é sempre bom. Passou aqui de 169 mil, 8 para 148 mil, 2. Ou seja, uma queda nos custos de 12% ou 21 mil a mais aí para a empresa. Com isso, lucro bruto aqui, já que a receita caiu bem mais do que os custos, tivemos uma queda aqui no lucro bruto, lucro bruto caiu 20%. Adicionando aqui despesas, receitas operacionais, houve uma queda aqui de 15%. É interessante quando há queda de receita e a empresa aí rapidamente também consegue fazer aí a queda nos custos, conter os custos, conter as despesas, muito bom, que ajuda a amortecer aí, né? É a perda de receita e com isso o lucro operacional aqui fechou com 30% a menos. Menos 39 mil aqui, passando de 126 mil para 87% devido à queda de receita principalmente. Apesar aqui do ganho que nós tivemos com a queda dos custos e das despesas, porém a queda de receita foi bem mais acentuada. Resultado financeiro, o líquido teve um ganho aqui de 336 mil, 3,5% aqui de ganho e redução, né? Passou de 9.635 mil para 9.299 mil. Excelente aqui, um leve ganho, ganho é sempre bom. E antes dos impostos, o lucro aqui caiu 33%, passou de 116 mil para 77,9. Adicionando os impostos, fechamos com o lucro aqui de 109,9 no 2T23 contra o 76 aqui no 3T23. Aí principalmente, né, se dando aí em função da queda na receita. Vamos ver agora aqui os nove meses. Então, nós tivemos variação aqui positiva da receita, ganhamos 17% na receita. E aqui aumentamos os custos em 13,4%. Passou de 385 mil, ponto 6 para 437 mil, ok. Já que a receita aqui avançou bem mais, né, em relação aos custos, excelente. E como isso, o lucro bruto aqui fechou com 19% de avanço, 157 mil a mais. Despesas receitas operacionais cresceram 14%, de 617 mil, ponto 9 para 710 mil. Menos 92 aqui, subtraindo o lucro bruto. Então, tivemos o lucro operacional de 196 mil para 261,6, 33% a mais. Muito bom. Já o resultado financeiro líquido passou aqui de menos 33 para menos 32, um leve ganho aqui de 507 mil. 1,5% aqui a menos, né, na redução aqui, na melhora do resultado financeiro. Muito bom. Com isso, o lucro aqui antes dos impostos passou de 163 mil para 229, um ganho de 40%. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos 9 meses com 203 mil nos 9 meses, 22, contra 225 mil nos 9 meses, 23, um ganho de 10%. Excelente. Vamos ver brevemente agora aqui a evolução do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$20,76, com base na última cotação 3002, um ganho de R$9,26 por ação, ou 44,6%. Observando, um ano atrás, valia R$21,69, com base na cotação de 3002, equivale a um ganho de R$8,33, ou 38,4% a mais. Muito bom. Observamos aqui no gráfico, já ela começou o ano aqui, nos R$20,36, subiu aqui em janeiro, teve uma animada no mercado, estava bem animada em janeiro. E aí veio um balde de água fria com bancos quebrando nos Estados Unidos, temor aí na economia global, medo aí que se tornasse um sistêmico. Ela ficou lateral aqui, a partir do mês 4, muitas ações passaram a subir já, antecipando a queda da Selic. Realmente aconteceu, ela galopou aqui e vem se mantendo nas altas, né? Aqui ela corrigiu, depois dos resultados do 2T23. Vamos entender ali, brevemente, o que aconteceu ali no 2T23, se foi uma questão dela ou se foi uma questão do mercado aqui, ok? 2T23, os resultados estavam excelentes. Teve aqui ganho de receita e o lucro aumentou também em comparação com o trimestre anterior, ok? Mesmo observando com o 2T22, a receita também cresceu de R$469,00 para R$559,00. E o lucro passou de R$89,00 aqui, 2T22, para R$109,00. Então realmente ali foi uma questão global ali, né? Muitos temores em relação à economia americana, agora que está sinalizando aí já a estabilização da alta dos juros dos Estados Unidos. Na Europa também, o mercado vem se animando um pouco mais agora. Esse foi um dos fatores aí que levou a Bolsa a subir bastante. Em novembro, a questão da queda, impossível, né? Queda ou pelo menos estabilização dos juros na economia americana. Tem favorecido bastante aí os mercados. Vamos ver aqui a Vivara, como é que ela estava lá na estreia aqui na Bolsa, valendo os R$23,00. E subiu bastante aqui, né? Até antes da pandemia, muitas ações, empresas tiveram esse movimento aqui extraordinário em 2019. No final de 2019, subindo bastante, muitas aí sem justificativa, né? E um dos pontos interessantes, a gente consegue ver agora, né? Três anos já depois que a pandemia começou, um ponto muito interessante que eu tenho observado é que muitas ações estavam caras em 2019, né? Então a pandemia aí, de certa forma, foi um remédio amargo, né? Ter as ações aí afundando, o mercado afundando. Porém, foi uma correção aí que pra quem tá entrando na Bolsa agora, ou entrou na Bolsa aí de 2021 pra cá, especialmente a partir de 2022, porque 2021 acabou não sendo muito bom, porque teve essa montanha aqui até o meio do ano, né? E as taxas de juros subindo aqui no começo do ano 2021. E as ações também subindo de forma bem frenética. Vou pôr aqui na tela o gráfico da Selic aqui em 2021. 2021, a Selic aqui avançando e as ações competindo, né? Subindo vai quem subia mais, o que não faz o menor sentido, né? As ações vão subindo lá, a taxa de juros vai subindo, então acaba não fazendo muito sentido, né? Porque a taxa de juros alta aí acaba sendo inimiga da Bolsa, né? Os investidores passam pra outros tipos de investimentos aí que pagam, que tem melhores rendimentos, renda fixa com taxa de juros elevada e traz problemas pra Bolsa, né? Já a economia fica mais complicada, a receita pode cair, obviamente, com a economia mais complicada, é menos aquecida, mais despesas financeiras, subtrai aí dos lucros da empresa, já que o custo aí do capital acaba aumentando bastante. E chegou aqui, né? Ela começou a desabar, né? Se bem que ela até que foi bem aqui, né? Não foi tão horrível. Ela estava aqui nos R$34,00 e bateu aqui a mínima de R$21,00 aqui em 2022 e teve aí seus altos e baixos, né? Algumas baixas aqui também, mas não foi tão trágico a situação dela. A gente tem empresa aí que estreou na Bolsa aqui, 2021 especialmente, e elas afundaram e estão lá no fundo, né? Então, felizmente aqui a Vivara tem bons resultados. Vamos ver mais um pouco dos resultados deles aqui, ó. 2021, quando estávamos naquela montanha ali, ó, a receita subiu aqui até o 3T21, 4T21 também receita aqui, normal, né? Porque é Natal, final de ano, e agora tem o 4T23 também. A gente pode esperar aí, vamos esperar bons resultados, né? Essa é a expectativa do mercado, é mais um fator que ajuda a segurar o valor das ações agora, apesar do 3T23 não ter sido tão bom, mas tem a expectativa aí, a questão de sazonalidade, né? Aqui a gente vê o 4T21 com receita excelente, 4T22 aqui também com receita excelente e lucro. Então, a gente está na expectativa de um 4T23 aí excelente também, né? Então, isso acaba segurando o valor das ações. Porém, ela costuma entregar bons resultados, né? Mas lá em 2021, naquela montanha, quando ela começou a cair aqui a partir do 2T21, ó, ela estava com receita de 337 mil, com lucro de 86, né? E a receita aqui aumentou, e observando aqui o 3T, ó, do 3T21 para o 3T22, houve crescimento, né? Então, cresceu aqui a receita de 337 mil para 392, e o lucro já caiu aqui, né? Possivelmente aí também em função de altas taxas de juros, porém, ainda com uma margem excelente e o crescimento de receita, né? Então, ela costuma entregar bons resultados, né? Isso aí explica por que a ação pode parecer cara, observando pelo PL e pelo PVP também, ok? Mas a empresa realmente costuma trazer bons resultados aqui pelos semestres, ó. 1S23, ela estava com 951 mil de receita, 1S22, 806, 1S21, 463, né? Estou comprando aqui primeiro semestre porque eles já estão fechados, ok? É importante observar por semestres também, questão de sazonalidade, né? Segundo semestre costuma realmente ser mais forte, interessante isso aqui é 2S21, 1B, 2S22, 1,036, um leve crescimento ali também, tanto na receita quanto no lucro, a margem aqui 21,8, antes aqui 21,3, excelente, né? Então, a empresa realmente costuma trazer bons resultados, né? É isso que eu tenho pra dizer em relação à Vivara. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte pra vocês, sucesso e até a próxima!